Os irmãos Duffers, né, que são os criadores da série Stranger Things, vocês já sabem disso, eles tentaram recentemente dar um migué pra nós, fãs da série, né? Eles chegaram e disseram, ah, a gente tá pensando em fazer um spin-off, pensando em fazer um derivado quando a série principal acabar, pensando em dar continuidade com o universo de Stranger Things. Mano, que conversa, mas sem vergonha, hein? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Porque Deus e o mundo sabem que Stranger Things não vai parar na quinta temporada. É claro que os Duffers vão expandir esse universo, eles vão criar outras séries baseadas em Stranger Things, e é justamente sobre isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E junto com isso, a gente também vai comentar a respeito de uma teoria que tá pipocando, que tá bombando aí entre os fãs, e eu inclusive surtei quando eu vi disso, que é a respeito do Victor Crewe ser o Vecna, que é aquele vilão horripilante que apareceu na quarta temporada. E o Victor Crewe, pra quem não sabe, vai ser interpretado pelo mesmo ator que fez o Fred Krueger, mano. Então, já comece a fazer as ligações aí, tá? O vídeo de hoje, tá? Neste carro. Hello, my friends, Geek na voz. E apesar da notícia fatídica dos irmãos Duffers, né, de que Stranger Things, a série principal, só vai até a quinta temporada, mas a gente sabe que o universo, ele vai continuar. Não vai parar na quinta temporada, a gente sabe disso. E digo mais, vai continuar dentro da própria Netflix, né, porque durante uma entrevista à FSX Magazine, os criadores de Stranger Things, eles revelaram que estão abertos a uma continuação, ou spin-off, mas precisaria ser uma ideia com a qual eles estejam realmente empolgados, que eles queiram muito fazer. Eles também complementaram, e depois eu vou falar detalhadamente sobre isso, mas eles disseram que se caso role um spin-off de Stranger Things, eles não querem fazer algo parecido com o que eles já vêm fazendo desde 2016. Eles querem uma parada diferente de Stranger Things. E eles também disseram que eles vão estar fortemente envolvidos caso um spin-off aconteça, né. Ou seja, provavelmente alguém seria contratado ali pra administrar o dia-a-dia, e os Duffers só vão estar ali, né, vendo se tem algum meliante e batendo ou não o cartão. Em resumo, é como se os irmãos Duffers pra esse possível spin-off fossem tipo o Kevin Feige da Marvel, tá ligado? Tá só ali administrando, vendo ali se tá tudo certo, enquanto tem outros diretores, outros showrunners por trás dos projetos. Entenderam? Ah, agora eu entendi! Mas se liga aí no que eles disseram, né, porque o Matt Duff, né, ele disse na entrevista que nós não contamos a ninguém nossos planos, nem mesmo a Netflix. Temos algumas ideias. Se fôssemos fazer algum tipo de spin-off ou qualquer continuação de Stranger Things, pra nós a pergunta sempre vai ser a ideia é esse tanto o suficiente pra sentimos a força de querer fazer isso de novo? Eu quero sentir a força de Deus, eu realmente quero fazer isso. Eu me sinto muito, muito animado com isso. Então é por isso que estamos sendo cuidadosos sobre o que é isso, e se avançaremos com isso ou não. Já o Ross Duff, né, o outro irmão, ele disse, A chave para nós é que precisa parecer algo diferente, não que estejamos apenas reutilizando o que já fizemos. Porque qual seria o objetivo disso? Eu acho que temos algo que pode ser muito emocionante, então vamos ver. Ih, rapaz. Ou seja, eles já largaram o doce, entendeu? Eles já disseram que tem ideias, que tem planos, que talvez seja ou não executada, e que eles não querem que seja algo parecido com o que eles já fizeram em Stranger Things, né? Aquele mesmo historiezinha, mesmo enredo, personagens crianças crescendo, eles não querem repetir a mesma coisa, eles querem algo diferente. É mesmo, é? E meus amigos, as possibilidades de um spin-off, de uma série derivada de Stranger Things, são quase que infinitas, pra falar a verdade. Ainda mais agora que é a quarta temporada, que eles vão abrir ainda mais o leque. Mano, aí vai ter história pra dar com o pau, mano, porque durante vários anos, desde 2016, cara, games sobre Stranger Things, livros sobre Stranger Things, quadrinhos, mano, tem muita coisa, dá pra expandir legal. É verdade. Esse livro aqui, por exemplo, Stranger Things, escrito pela Gwenda Bond, né, que é o Raiz e o Diz do Mal, conta justamente o passado de Hawking, só que dessa vez na perspectiva da Terry Ives, que é a mãe da Eleven. A Terry, nesse livro, né, é uma jovem universitária que acabou caindo no golpe do Brennan e se tornou um dos seus experimentos, né? Sendo que mais tarde, é claro, ela teria uma filha que ficou popularmente conhecida aí, eu acho que vocês conhecem, né? Que é a número 11, mano, Eleven. Mas, cara, pra quem já leu, sabe do que eu tô falando. Isso daqui, pra quem curte o universo de Stranger Things, velho, é um prato cheio, né? Porque além de contar um pouco mais sobre o passado da mãe da Eleven, que apareceu brevemente ali na segunda temporada, que ficou uma incógnita dentro daquela série, mas, cara, eles abordam o período, né, o contexto sociopolítico da época, né, que é justamente a Guerra do Vietnã, traz um pouco também dos outros experimentos, traz o passado do Dr. Brennan enquanto ele ainda era jovem. Cara, isso daqui, pra quem é fã, você tem que ler isso aqui. Ele tem toda a razão. Daria perfeitamente, cara, pra Netflix desenvolver um spin-off somente sobre a história desse livro, né? Ainda mais que o Dr. Brennan é um personagem pra lá de misterioso nessa série, né? A gente sabe que ele foi o principal nome por trás dos experimentos durante anos, mas a gente não sabe quais as suas motivações, por que ele decidiu fazer isso, como que ele atingiu esses resultados, mas de boa parte dessas perguntas foram respondidas aqui nesse livro, Especial Gertens, Raízes do Mal, cara. Então, ó, Netflix, eu tô passando a cal pra vocês, eu tô dando as ideias. Eu quero depois ver os royalties, né? Não. E já que falamos nos experimentos, por que não uma série derivada, um spin-off somente sobre as outras cobaias, né, os outros experimentos, porque até então a gente sabe que tem 11, e dentre desses 11, a gente já conhece pelo menos a maioria. Tem a Eleven, é claro, né, número 11, tem a 8, a Kali, que já apareceu na segunda temporada, tem as gêmeas, Jamie e Merce, né, que são a 9, 9,5, que apareceram nos quadrinhos, tem a Francine, que é a número 6, que ganhou um quadrinho específico sobre ela, tem o número 13, que é o Rick, ou seja, cara, boa parte desses experimentos foram apresentados nos quadrinhos, e com certeza renderia uma série somente sobre eles, somente sobre os experimentos. É verdade. Sendo que no terceiro teaser dessa quarta temporada, a gente viu um pouco do que deve rolar mais pra frente, né, que é justamente o passado do Dr. Brenner. São os experimentos, as outras cobaias, como por exemplo a Jamie e a Merce, né, que provavelmente apareceram no teaser sendo aquelas gêmeas ali. E embora eles explorem isso melhor na quarta temporada, e que com certeza vai acontecer, mas, cara, uma série somente sobre os experimentos seria muito interessante, os fãs querem ver isso. E já que a gente falou de um livro que mostra o passado da cidade de Hawkins, temos mais um, só que dessa vez Cidade nas Trevas, que traz justamente o passado do Hopper, né, no tempo em que ele ficou lá em Nova York, que ele era o policial da Cidade Grande. A gente viu, né, lá na segunda temporada que Eleven encontrou aquelas caixas do Hopper, né, sobre o passado dele na Cidade Grande, e finalmente nesse livro aqui a gente descobriu o que o Hopper aprontou durante esse tempo todo, velho. A gente sabe, até porque a gente viu lá na primeira temporada, eles também abordaram um pouco nesse livro que o Hopper, infelizmente, perdeu a sua filhinha, né, a Sarah, pro câncer, e consequentemente ele se mudou pra cidade de Hawkins, né, depois disso, só que, velho, as coisas que o Hopper presenciou em Nova York, enquanto ele era policial de lá, foram muito macabras, velho, é uma parada sinistra. Você acha o quê? Que Demogorgon, que Mundo Invertido, Devorador de Mentes, se foram as coisas mais bizarras que o Hopper já viu na vida dele? Negativo, mano, ele já viu coisa muito ruim. Não me diga! Aí, meus amigos, rapidinho, antes da gente continuar aqui com o nosso vídeo, cara, confere aí embaixo se você já deixou o voador do like, se você já se inscreveu, ativou o sininho, porque a partir de agora, meus amigos, até o início da quarta temporada da parte 1 de Stranger Things, vão rolar muitos vídeos sobre essa série, e você não vai querer perder, né? Então, pra isso, é like, se inscrever, ativar o sininho, você já sabe, faz tudo isso aí. Porque em 1977, após retornar da Guerra do Vietnã, que é justamente o que acontece nesse livro daqui, Cidade nas Trevas, o Hopper se mudou com a sua esposa e a filha pra Nova York e passou a atuar na divisão de homicídios. E o caso que o Hopper pegou nessa época foi muito bizarro, cara, já que esse livro aqui basicamente conta a história de quando o Hopper se envolveu com uma gangue ritualística. Galera, aí rolaram umas criaturas estranhas, umas paradas sinistras. Esse livro daqui é o mais puro Cheiração de Nescau. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo específico, tá, sobre esse livro, até porque eu já li ele todo. Se eu não me engano, no passado, eu já comentei a respeito dele, mas, cara, se você curte Stranger Things e principalmente o personagem do Hopper, você tem que ler essa história porque ela é muito louca e com certeza daria um baita spin-off, um baita derivado. Olha aqui a grossura desse livro, mano. Vai dizer que isso daqui não dá pra adaptar em uma série? Claro que dá, Irmãos Dunford. Brincadeira tem hora. Sendo que o Dust e o Steve também são dois outros personagens que estão fazendo hora extra na série principal, né, velho? Convemos, porque eles dois parecem muito um spin-off, parecem muito uma série derivada. Cara, o Dust em específico, ele tem um nível de popularidade, meus amigos, tão grande nessa série. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas o cara, ele tem um quadrinho só pra ele, que é o Dust lá na época em que ele ficou no acampamento, né, que a gente viu no início da terceira temporada e tem um quadrinho só focado nesse tempo. E aí lá aconteceram várias coisas sinistras, é claro, né, foi onde ele conheceu a Suzy, inclusive, que foi no acampamento. Aí o quadrinho se desenrola, né, acontecem uns casos macabros, surge um serial killer, enfim, eu não quero dar aqui muitos spoilers, porque eu quero que vocês leiam essa história também. Mas o Dust junto com o Steve é uma dupla que a gente não via desde Bebeto e Romário, né, eles têm muita química, velho, têm histórias pra contar e com certeza renderiam um spin-off somente com as aventurinhas do Dust e o Steve, velho, o que é que vocês acham? Mano, eu super apoiaria uma série deles dois. Eu também. Sendo que o próprio trailer que saiu recentemente e até os teasers, né, que a Netflix soltou sobre a quarta temporada de Stranger Things, tá mostrando pra gente que o mundo invertido tá afetando o nosso mundo normal desde os anos 50, cara, em específico, o caso que rolou lá na mansão Creel, né, os assassinatos. Ou seja, velho, como esse evento acontece 30 anos antes dos eventos da primeira temporada de Stranger Things, existe uma possibilidade enorme dos irmãos Duffers explorarem o que rolou nessa época. O que é que vocês acham? Uma série sobre isso. Ainda mais que o ator que vai interpretar o Victor Creel, né, aquele cara que a gente viu lá no teaser, que é justamente o ator do Fred Krueger, aparentemente assassinou seus filhos e ninguém mais sabe o que rolou depois disso, né. Ele foi preso, ficou lá no Penthurst, no manicômio, mas ninguém sabe se realmente foi isso que rolou. Agora, sinceramente, meus amigos, vocês sabem que os irmãos Duffers não iriam colocar um ator de peso, como é o caso do Robert Engle, né, que é justamente o ator que fez o Fred Krueger e que vai interpretar o Victor Krueger pra fazer um papel de um velho qualquer no manicômio. Eles não vão fazer isso. Claro que o Fred Krueger vai ter um desenvolvimento melhor na quarta temporada, velho. Tem coisa vindo por aí. Ele tem toda razão. Ainda mais se o Victor Krueger for o Vecna na quarta temporada, aquele bicho horripilante lá que parece o Rei da Noite de Gotch que a gente viu no trailer. Mano, tem essa teoria, tá circulando aí pelo Reddit, e os fãs já estão comentando e eu vou trazer ela aqui hoje pra vocês porque eu achei muito interessante e pode acontecer também. Já que de acordo com a tradição de D&D, né, Dungeons & Dragons, o Vecna, ele foi um poderoso mago mortal que se tornou um lixo e que é basicamente um feiticeiro, né, um zumbi morto-vivo que tenta desafiar a morte através da magia negra. Então, conectando o Victor Krueger que arrancou os próprios olhos e lembremos que os olhos são artefatos mágicos do Vecna, a história de Dungeons & Dragons, né, afirma que pra você usar o poder do olho ou então a mão do Vecna, o corpo e substituí-la pela do Vecna. E na certa foi isso que o Victor Krueger fez, até porque no treino lá no final mostra ele sem os olhos. Oh, será que não? Então, cara, considerando todas as conexões que existem entre a Krueger House e o Vecna, parece que os dois personagens vão ser interpretados pelo mesmo ator que é o Robert Angley, né, que fez ninguém mais, ninguém menos que o Fred Gruegemann. Já que como vimos no teaser, o coitado do Victor foi atormentado por uma entidade sombria que na certa foi o Vecna, velho. E convimos que seria um grande desperdício, né, pra um ator barra vilão tão reverenciado simplesmente retratar um homem qualquer trancado no Manicome, né, mano? Que nesse caso vai ser o Victor Krueger. Pô, os irmãos Duffers não iriam chamar ele só pra poder fazer isso, né? Então faz mais sentido que ele tenha um papel ainda mais importante na quarta temporada. Já que as próteses, o visual e a mão com as garras do Vecna lembram bastante o visual icônico do Fred Gruege interpretado pelo Robert. Eu entendi a referência. Então convimos, né, que trazer de volta o ator pra poder reviver a essência do seu personagem mais icônico de toda a sua carreira, acredito eu, que foi o Fred nos anos 90, velho. Seria demais pra quarta temporada que vai ser a temporada mais aterrorizante de Stranger Things. Não sou eu que tô dizendo isso não, tá? Os atores já disseram isso, os irmãos Duffers. Essa temporada... Inclusive, eles até aumentaram a faixa etária dessa quarta temporada. Lá nos Estados Unidos agora, Stranger Things é considerado pra maiores de 18 anos. Só quem tem mais 18 pode assistir. E aqui no Brasil, na certa, vai pra mais 16 ou até mais 18 também. Então, o bicho vai pegar, velho. Abre o olho! Sendo que Stranger Things só convocam atores icônicos dos anos 80 pra viverem algum personagem importante na história. Foi assim com a Renona Ride, né, que acabou virando a Joyce. Foi assim com o Shane Austin, que viveu o Bob, o Paul Razer dando vida ao Dr. Owens. Ou seja, sempre que essa galera famosinha dos anos 80 aparece em Stranger Things é porque vem coisa grande por aí, velho. E convenhamos, né, que você trazer um dos maiores símbolos dos anos 80, que é o ator do Fred Grug, é porque vem muita coisa grande por aí, cara. Ele vai ser o Vecna. Eu tenho quase certeza disso. Ou ele, ou o Billy. E eu já fiz um vídeo sobre a teoria do Billy ser o Vecna também, tá? Só clicar nos cards depois aí pra poder assistir. Mas e vocês, meus amigos? O que vocês acham a respeito disso tudo? A respeito dessa teoria, né, do Victor e o seu Vecna, a respeito dos spin-offs, das séries derivadas de Stranger Things, se vocês apoiam ou não, quais as ideias que vocês teriam pra uma possível série derivada, vão comentando aí embaixo, que o Tio Geek vai estar lendo e respondendo todos os comentários. Capite? Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, tá? Isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Instagram, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui! Tio Geek Tio Geek Tio Geek Tio Geek